Não tem mais a gentileza, o que é o país dela Porque quando você desce a lua, vem nesse cabelo Já me entendi, mas é só o que é o que é o que é o país dela Já me entendi, mas é só o que é o país dela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL